E aí pessoal, beleza? Me chamo Álvaro Lúcio Xavier e estamos aqui nesse canal do YouTube para falar de dois assuntos, sobre Border Collie e Cavalo. Estamos fazendo um teste e usando o sem nome para ajudar vocês a aproveitar e treinar ele. Estamos hoje aqui no nosso ambiente de treino e vamos usar a câmera e o drone para mostrar para vocês como que funciona o treinamento de um Border Collie. Então, bora lá, bora acompanhar esse treino. E se você está gostando disso, dá uma força para o sem nome para mim. Aperta aí, seguir, joinha, curtir. Lógico se você gostar. E aí você encaminha para um companheiro que tem essa raça de cachorro e que precisa saber disso. Um treino mais tranquilo. Eu travo ele antes de chegar aqui no canto para ele não fazer tanta loucura. Eu travo ele antes de chegar no canto para ele não fazer tanta loucura. Aumentou a excitação. Vou encurtar a guia. Será que ele entra aqui pela esquerda? Eu travo ele antes de chegar em troços. Comecei. Comecei. Enquanto eu não tiver um cachorro equilibrado, lendo o rebanho, eu não posso trabalhar sem essa guia. Que é esse aqui, aprender a entrar nos cantos, se ele acelera, eu travo essa guia. Sempre lembrando, você tem que buscar o bem estar tanto do cachorro quanto das ovelhas. Porque se eu deixo ele morder, se eu ponho muita pressão, essas ovelhas começam a trombar aqui dentro do curral, elas vão machucar e eu vou ter prejuízo. E o cachorro não vai estar aprendendo nada. Isso que eu quero dele. Minhas ovelhas são ainda meio chucronas. Minhas ovelhas são ainda meio chucronas. Vou dar direção para ele aqui com a guia. Vou começar a mudar o lado. Para não criar a rotina de querer entrar só daquele lado. Boa noite. Tentei mudar a forma, mas vou continuar. Sem nome. Sem nome, sem nome. Então, o teste, eu queria saber se ele ia suportar a minha pressão e a minha pressão das ovelhas sem eu estar guiando ele. Ele fica ainda perdido. Não está no ponto ainda de fazer desse jeito para a gente evoluir. Então, a gente vai fazendo os testes. Lembrando, você que está assistindo. Eu não sou um profissional da área. Os border collas eu treino para o meu uso aqui da fazenda. E sempre estou em busca de conhecimento, aprendizado com pessoas mais entendidas da área. Então, agora eu vou equilibrar ele de novo, porque tentei fazer daquela forma, virou bagunça. Para eu pôr na cabeça dele o que eu quero. Que é tranquilidade, calma. Que ele não precise desesperar. Que o rebanho não vai fugir dele. E o treino é um treino longo e demorado. São vários dias, às vezes, você batendo na mesma pedra. Até você atingir o seu objetivo. Agora ele foi bem. Já está bem cansadão. Deu conta de controlar o rebanho um pouco melhor. E eu vou parar por aqui. Porque eu tenho que evitar a fadiga. Ele tem que ir embora daqui querendo mais. E agora eu vou fazer o que? Eu vou amarrar ele aqui. Para ele ficar olhando para esse rebanho. Até ele descansar. Para daí eu dar continuidade em um treino de outro cachorro. Por que disso? Para ele não pensar que toda vez que eu puxar ele. Ele vai sair daqui de dentro. Ele vai embora quando estiver cansado. Porque ele tem uma facilidade muito grande. De desligar do rebanho. E a gente não quer isso. Eu quero ele mais focado nesse rebanho. Como ele ficou muito cansado. Eu vou dar um tempo para ele se recuperar aqui. E ainda ter contato visual com o rebanho. Então é isso. É um dia após o outro. Não é fácil. A gente soa. Mas o final é bem gratificante. Um abraço e até o próximo. Vamos lá. E aí E aí E aí